Alô Catanduva, arrebenta a bateria! Para festejar o Carnaval com muita segurança e alegria, a Prefeitura de Catanduva está preparando uma mega estrutura na Avenida Teodoro Rosa Filho. Serão 80 camarotes, arquibancada com 4 mil lugares, praça de alimentação e muito mais. Para garantir a segurança de todos os foliões, foram escalados 60 seguranças particulares, 50 guardas civis municipais, além da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e agentes fiscalizadores de trânsito. Tudo para que os foliões de Catanduva e região aproveitem a festa com segurança, tranquilidade e alegria. É um povo em plena harmonia, eu quero amar, amor, eu vou ser feliz...